Nós tivemos mais um caso também no final de semana que gerou muita comoção, um jovem que acabou perdendo a vida em um acidente de trânsito. Foi enterrado no sábado o corpo do jovem de 23 anos que sofreu um capotamento na estrada vicinal Jorge Luiz, que liga São José da Bela Vista no Poranga. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas segundo testemunhas, João Vitor Barcelos teria perdido o controle da direção quando saiu da pista. Desgovernado, o carro capotou. Com impacto, o jovem morreu ainda no local. João Vitor era de São José da Bela Vista, mas morava em Um Poranga, onde era bastante conhecido por conta do pai, o mecânico Baltazar. Os nossos sentimentos aí, é claro, a todos os familiares e a mais uma vida que se perde em acidente de trânsito. Olha só o estado do veículo.